Olá, o TV Cria Minas Diálogos está no ar. Revitalizar prédios abandonados ou edificações antigas sem perder as suas características originais. Esse é o conceito básico do retrofit, que será o tema da nossa conversa de hoje. O retrofit se refere à renovação e à modernização de prédios com o objetivo de buscar sua eficiência. A técnica proporciona uma vida extra aos espaços e ainda preserva o patrimônio histórico. Para entendermos mais sobre esse processo, recebemos no nosso programa o empresário e um dos pioneiros do retrofit na capital mineira, Teodomiro Diniz. Teodomiro, prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Então, explica pra gente de entrada o que é o retrofit. Retrofit é transformar o edifício. Muitas vezes o edifício comercial vai virar um edifício residencial. Então é a troca de uso, trocando todas as suas qualidades técnicas do ponto de vista elétrico, hidráulico, fazendo uma renovação de todos os sistemas. Isso tem encontrado um grande mercado aqui na capital mineira, em Belo Horizonte. Essa sua atuação que já é histórica. Nós temos aqui alguns exemplos que depois nós vamos mostrar. É um trabalho que tem ganhado espaço, tem ganhado uma legislação adequada, tem sido apoiado. Não só pelo mercado, mas também pela nossa casa legislativa, a Câmara Municipal. Como tem acontecido? Veja bem, a questão do retrofit é um mercado novo. Na verdade, as cidades brasileiras estão envelhecendo. E a questão da mobilidade é um estímulo a se fazer o retrofit, a se requalificar as áreas centrais. As áreas centrais são dotadas de todos os serviços e as qualidades necessárias para a habitação humana. Temos que cuidar seguramente da segurança, que é um item importante. Mas, havendo segurança no espaço, os espaços centrais têm todas as qualidades urbanas. Têm serviço, têm comércio, têm lazer, têm trabalho. E isso conceitua uma moradia de qualidade. Pois morar perto do trabalho, morar perto do lazer, morar perto do serviço. E as áreas centrais servem muito a isso. Então, nós acreditamos com o nosso trabalho que estamos contribuindo para uma moradia de qualidade nas áreas centrais. Então, o retrofit pode ser uma boa alternativa para essa questão da revitalização das áreas centrais. Atrai novos moradores? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o plano diretor de 96 de Belo Horizonte já preceituava aumentar o nível de habitação nas áreas centrais. Tendo em vista que a cidade viva, a cidade qualificada, é aquela cidade que tem uso 24 horas por dia. Sendo que as áreas centrais estavam bastante abandonadas, com muitos prédios vazios. E não adianta o poder público somente fazer a requalificação urbana sem que haja vida 24 horas. Levar habitação faz parte desse jogo. E é importante que a cidade tenha seus moradores tomando conta. Isso faz expulsar as atividades do tipo tráfico de droga, abandono durante a noite e o tráfico toma conta. Então, o morador é o grande guardião da região. E uma das preocupações também é a questão da mobilidade urbana. Atrair moradores para os centros que já tenham essa infraestrutura evita mais essa questão de trânsito. As pessoas já estão próximas aos serviços oferecidos. Sem dúvida nenhuma. O conceito de cidade compacta é exatamente isso. As pessoas morando perto de tudo. Não tendo que fazer uso do transporte público. Eu acho que a grande mobilidade é o não-transporte. É poder fazer a pé os trajetos para o trabalho, os trajetos para o lazer, os trajetos para a compra e todos os outros. Então, o morador do centro acaba tendo uma qualidade de vida excepcional. Ele se serve muito bem, vive sem precisar de transporte público. E se precisar, o centro é muito bem dotado para todas as regiões da cidade de transporte público. O que facilita muito a vida. Normalmente, um morador de área central não quer o veículo. Ele pode deixar de lado o veículo e fazer o uso do transporte público e andar a pé. Isso é uma questão bastante interessante. Você está falando muito sobre a questão da requalificação do centro. Mas eu imagino também que a gente possa estender esse mesmo trabalho para outras áreas. Porque, veja bem, uma cidade como Belo Horizonte, uma cidade de pouco mais de 100 anos, e que ela cresceu e continua crescendo continuamente. Nós temos vários processos. Um deles, desenvolvimento econômico. Outro, a questão da referência dos serviços. Também nós temos o Êxodo. O Brasil, nas últimas décadas e no último século, se transformou em um país de característica urbana. Então, tudo isso fez com que a nossa cidade crescesse muito. Mas, além disso, existe uma lógica de que a cidade tem que crescer continuamente. E essa é uma lógica que traz muitos problemas. Problemas de mobilidade, problemas de segurança, de conforto, problemas de meio ambiente. E aí, o ambiente, não estamos falando só da questão da natureza, do ecossistema, não. Mas estamos falando aí do nosso ambiente, o ambiente de bem-estar. Cidade que fica muito barulhenta, poluída, não é? Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas construam como o centro foi construído. Era qualificado, foi uma cidade planejada. Depois de 50 anos, aqueles edifícios se transformaram, digamos assim, ficaram velhos, obsoletos. Aí, uma outra centralidade foi construída, aí se fez a Savace, depois se fez a Zona Sul. E, de repente, as pessoas vão deixando para trás esses lugares e indo para lugares mais distantes, criando outras centralidades. O Belvedere vai para Nova Lima. E aí, nós temos um problema, claro, de degradação, se não dermos um uso, se não modernizarmos, se não requalificarmos. Então, é uma coisa extremamente importante esse trabalho do Retrofit, para que a gente não fique fazendo com que a cidade cresça o tempo todo, aumentando os problemas. Porque faz uma nova, mas deixa um problema para trás. Então, nesse sentido, como é também essa lógica no Brasil? Não só Belo Horizonte, mas também outras capitais. Como é que, como você se interessou por esse trabalho e vem desenvolvendo há tanto tempo? Olha só, quando foi feito o plano diretor de Belo Horizonte, em 96, o primeiro plano diretor, lá estava preceituado requalificar a área central através de reabitação, de aumentar a taxa de habitação. A área central estava abandonada, como você mesmo disse, as pessoas, o comércio, o serviço mudou para outras áreas da cidade e foi deixando o centro vazio. Naquela ocasião, nós tínhamos mais de 65 prédios vazios na área central, o que significava um vazio urbano muito negativo. Extremo. Extremo. E isso é muito danoso para a qualidade da cidade como um todo. O centro, como qualquer outra região, tem a sua característica, tem a sua identidade e precisa ser preservado. Então, visualizando isso, nós entendemos, naquele momento, que precisava reabilitar esses prédios, voltar a vida para a área central. E em qualquer lugar do mundo, não se pode deixar prédio vazio. Quando se abandona, o crime toma conta, a ilegalidade toma conta, o esvaziamento e a falta de vida econômica faz com que aquela região fique violenta, insegura e nós não podemos ter essas manchas violentas e inseguras na cidade. Então, é fundamental essa dinâmica da cidade de manter as áreas vivas. Não se pode abandonar e construir outra. Tem que se manter, se requalificar, se reestudar qual que é a nova vocação e transformar. E nisso é que nós apostamos. Transformar a área central em uma área mais densamente habitada. Eu acho que qualquer área na cidade tem que ter essa atenção dos planejadores, das prefeituras, da população, das comunidades, e não aceitar edificação vazia. A edificação vazia configura como que um câncer. De uma passam para duas, para três, e é uma multiplicação. Esvaziou um quarteirão, já é danoso. Uma ocasião, o vídeo do planejador de Nova York, o secretário municipal de desenvolvimento de Nova York, a fala de que em Nova York não se pode e não se deixa prédio vazio. Eles estão sempre em transformação. Porque deixar vazio significa deseconomia e caminho para a degradação. Muito interessante. Eu queria conhecer um pouquinho mais, esse primeiro bloco me parece que já está acabando, mas do ponto de vista metodológico. Como é que as pessoas, os empresários, como é que se dá o processo do retrofit, não só dentro da questão técnica, mas também da segurança jurídica. Vamos ter alguns exemplos também, né, Ana? Sim, isso. Você teve a experiência de três prédios, né, que fez um retrofit lá na área central. Mas a gente trata desse assunto no próximo bloco. A gente vai fazer uma breve pausa e continuamos no bloco seguinte. E você, já conhecia o retrofit? Sabe quais são as principais características dessa técnica? Selecionamos seis obras que explicam um pouco mais sobre o assunto. Confira agora no Ler e Navegar. A obra De Volta à Cidade, dos processos de gentrificação às políticas de revitalização dos centros urbanos, discute os efeitos das intervenções de requalificação em centros antigos. O livro Memória Urbana, poética para uma cidade, aborda, com olhar sentimental, a cidade de Salvador, que, por meio das memórias de seu autor, busca a reabilitação da mesma. Do Porto ao Porto Maravilha, discursos que recriam a cidade, é um trabalho que registra um momento de intensas transformações no espaço urbano do Rio de Janeiro. O livro Intervenções Urbanas na América Latina, Viver no Centro das Cidades, propõe reflexões acerca da revalorização dos centros das grandes cidades latino-americanas. O guia em espanhol aborda a importância da iluminação para as edificações e ensina formas de tornar as construções mais eficientes nesse aspecto. A obra Sustainable Retrofit dá dicas de como requalificar construções já existentes, de forma a torná-las mais sustentáveis. Voltamos com o TV Criaminas Diálogos. O nosso tema de hoje é o Retrofit. O nosso convidado é o empresário e um dos pioneiros do Retrofit na capital mineira, Teodomiro Diniz. Teodomiro, você foi o responsável pelo Retrofit de três prédios na área central, não é isso? A gente tem algumas imagens? Vamos ver. Esse aí é o Edifício Excélcio, né? Esse aí é o Edifício Excélcio, é um antigo hotel Excélcio, antigo prédio da Minas Brasil Seguros também. Foi transformado em 152 apartamentos de dois e três quartos. Inicialmente era comercial. Era um prédio comercial. Aí é antes do início do Retrofit, da reforma. E aí já o apartamento decorado, na forma como se encontra. É uma transformação total porque se troca todas as instalações. Bem atualizado. Passa a ser um prédio moderno, internamente. E aí a gente tem um outro prédio, que é o Balança Mazincai, né? Esse é muito conhecido, né? Esse é o Balança Mazincai. O Balança Mazincai é uma lenda em Belo Horizonte, né? Nós recuperamos toda a fachada dele. Ele estava sob a ação da justiça, obrigando os proprietários a mudarem, a reformarem a fachada, por risco de queda, né? E aí já a fachada reformada, onde constituímos uma loja, uma nova loja, que hoje já está funcionando. E o prédio já com toda a fachada reformada, atendendo a demanda judicial da época. Aí a fachada reformada, né? Já atual, né? Nós tínhamos problema de segurança nesse prédio. A Marquise chegou a cair, houve um acidente e a fachada estava despencando também, com elementos caindo. Hoje já se encontra totalmente recuperado. Ah, ótimo. E tem o último prédio, que foi o Chiquito Lopes. Esse foi o primeiro, né? Exatamente. Foi o primeiro prédio a ser reformado. Ele estava mais de 10 anos fechado. Era um prédio dos funcionários da Vale do Rio Doce. Aí o estado em que se encontrava, e já aí vemos a foto de um apartamento decorado. É um prédio que tem 167 apartamentos. Os moradores adoram esse prédio. Tem um verdadeiro carinho pelo edifício. Gostam de morar na região. Nossa avaliação pós-obra é muito positiva nesse prédio. Ele é totalmente ocupado, né? Totalmente ocupado. A minha dúvida é até essa questão mesmo do interesse dos moradores. Houve realmente o interesse das pessoas mudarem para o centro? Agora, recentemente, que você lançou o Excelcio, como é que estão? As unidades estão ocupadas? Quem são esses moradores? Pois é, o público que se interessa pelo centro é um público bastante eclético, bastante variado. Nós temos a juventude, os estudantes, as pessoas que vêm do interior, que querem ter uma moradia numa área que tenha bom acesso, boa mobilidade. Nós temos a terceira idade que gosta muito da área central, porque tem todos os serviços, tem lazer, tem comércio. Ela se serve com facilidade e tem vida, né? As pessoas gostam, as pessoas idosas gostam daquele movimento da área central. Então, nós temos os comerciários que querem trabalhar, morar perto do trabalho, comerciantes. Nós temos também o pessoal que trabalha na área médica, porque tem acesso rápido, fácil. Então, é um público bastante variado, o que dá uma mescla social também interessante. Agora, Teodomiro, como é que a gente pode iniciar um trabalho? Como se inicia um trabalho como esse? Veja, é um edifício já antigo, né? Alguns com mais de 30, 40, 50 anos, com diversos proprietários, outros até, como nós vimos aí o balança, mas não cai, com problemas de abandono, né? Já estava abandonado há algum tempo, né? Como é que ocorre essa incorporação? Como é esse trabalho, essa segurança jurídica? Como é que esses proprietários, moradores, como é que eles são abordados e como é que você consegue, de fato, intervir no edifício de maneira total e ampla? Como é o trabalho do Retrofit? Essa é uma boa questão e uma grande questão. Na verdade, até hoje, nós trabalhamos com edifícios que tinham uma concentração de propriedade. Quando o edifício é pulverizado, multiproprietários, um prédio, por exemplo, um prédio de salas, há de se fazer todo um acordo um por um para se transformar o prédio, o que se faz muito difícil. Acaba sendo porque precisa da totalidade dos moradores, dos proprietários de sala, concordarem em transformar o prédio em outro uso, moradia. Então, o nosso foco foi sempre em prédios de proprietários únicos ou de poucos proprietários, onde a negociação se faz mais fácil. Então, é necessário realmente ter 100% de acordo dentro do prédio para que se possa tirar o uso comercial e passar para o uso residencial. Esse é o primeiro ponto. E depois, mesmo que você consiga 100% da torre, tem que se tratar as lojas, porque as lojas costumam ser de outros proprietários. Eles têm que estar de acordo também para que nós possamos fazer o complexo jurídico de transformação. E aí, temos esse instrumento jurídico e logo depois também nós temos o desenvolvimento de projetos técnicos. e imagino que também passa por uma aprovação por todos os órgãos que são impactantes. Obviamente o CRE, mas também a Prefeitura Municipal. Apesar desse edifício ser um edifício já aprovado pela cidade, ter um uso, imagino que também o trabalho seja de reaprovação do novo uso, do novo investimento. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que depois de definido que 100% querem fazer a transformação, é necessário, primeiramente, fazer uma boa avaliação das condições estruturais do prédio, em que situação que eles se encontram. Depois, fazer uma avaliação da questão legal, como transformar. É preciso aprovar na Prefeitura e a aprovação na área central depende de uma legislação da época onde o prédio foi aprovado. A gente se referencia aos mesmos parâmetros da época em que ele foi aprovado. Isso, às vezes, é difícil, há controvérsias. Então, a Prefeitura aprovou uma legislação especial para a área central. Essa legislação hoje está caduca, precisa ser renovada. Então, tem essa questão, precisamos aprovar. Depois de aprovado, tem que se passar pelo cartório, fazer uma incorporação nova, porque mudou-se toda a configuração interna do prédio. Então, a primeira etapa é a avaliação técnica, a segunda etapa é fazer a aprovação do projeto, a terceira etapa é fazer a legalização junto ao cartório. E só na quarta etapa é que se vai poder vender as unidades, levar ao mercado, depois de tudo regularizado. É um longo caminho, né, para se percorrer. E qual que é a diferença do retrofit para uma obra convencional? Por que não fazer uma obra convencional? E quais são as vantagens de se optar por essa técnica? Pois é bem, a transformação de prédios é uma necessidade, é uma demanda. O prédio passou a ser obsoleto o uso comercial. O prédio já não tem, por exemplo, o número de vagas necessário que o prédio comercial exige, de serviço exige. A moradia no centro exige menos, muitas vezes não quer vaga. Se o prédio não tem vaga, para o comercial ele está obsoleto. Então, o prédio ou vai ser demolido ou ele vai ser transformado. A possibilidade de transformar é muito mais positiva do ponto de vista da cidade, do ponto de vista ambiental, porque você vai reutilizar todo o prédio e não vai ter que demolir e gerar entulhos, gerar resíduos. Há uma economia de energia, então muitas vezes vale a pena transformar. Mas tem que ver se o prédio tem características técnicas razoáveis para se transformar, se vale a pena. Feita essa avaliação, eu acho que justifica muito do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da recuperação urbana, do ponto de vista de valorização do imóvel. Então, estávamos falando do ponto de vista técnico também. Eu me recordo, há umas duas décadas atrás, o balança, mas não cai. Existia um credo de que realmente ele cairia a qualquer momento. Então, essa lógica da técnica, essa mudança, porque também novas tecnologias aparecem, não só na questão das estruturas, mas das instalações, novas demandas. O edifício de 50 anos atrás, ele não está capacitado para as novas demandas de cargas elétricas, por exemplo. As instalações sanitárias têm produtos que hoje nós temos outros mais leves, mais modernos. Explica um pouquinho essa questão do projeto técnico. Acho que, feito uma primeira avaliação das estruturas, e o prédio estando em condições de fazer a reforma, o retrofit, a questão da técnica é modernizar ao máximo possível todas as estruturas. A parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de lógica, a parte de ventilação, iluminação, se vai tentar modernizar dentro do limite técnico possível. Ao final, ao cabo do processo, nós vamos ter um prédio moderno, uma unidade moderna adequada aos tempos atuais, do ponto de vista energético, consumo de água, tudo. Então, os prédios antigos têm as suas dificuldades, e essas dificuldades têm que ser levadas em conta. Mas, se não for possível modernizar, é sinal que não vale a pena fazer. Perfeito. Então, se for possível, ok. Então, o produto que se busca é preservar ao máximo as características do passado, aquilo que pode ficar, para não se ter que refazer desnecessariamente as coisas, mas fazer tudo aquilo que precisa ser feito para modernizar o prédio. Essa é a lógica. E deixar de ser, então, obsoleto, entregar novamente ao centro. Novamente. Ajudar a região central a ter um uso adequado também, ter novamente o trânsito das pessoas, uma vida cotidiana. Muito interessante. Muito satisfeito com a entrevista com o Teodomirio Diniz hoje. Uma pena que o nosso tempo já se esgotou. A gente agradece muito a sua participação no nosso programa. O Teodomirio contribuiu muito para o debate. Eu que agradeço. Muito obrigado. O programa se encerra por aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nós. Obrigado.